Olá, Zezinhos! Como vocês estão? Hoje eu vim dar uma super dica. Vocês já viram falar do aproveitamento inteiro dos alimentos? Onde nós utilizamos as folhas, as cascas, os talos, as sementes. Literalmente aproveitamos todas as partes comestíveis do alimento. Como exemplo, trouxe algumas frutas que geralmente nós consumimos a polpa e acabamos descartando a casca. Porém, esta casca serve como outras formas de preparo. Por exemplo, o abacaxi. Você sabia que com sua casca é possível fazer um delicioso chá? Com a casca da banana podemos fazer farofa. Com a casca da laranja e maracujá podemos fazer geléias e coberturas para bolo. Aqui eu dei exemplos de frutas. Porém, existem outros alimentos que nós podemos utilizar de forma integral. Por exemplo, couve. Sabe aquele talo que geralmente é descartado? Você pode refogar junto com o arroz e tornar ele muito mais nutritivo ainda. Através do aproveitamento, nós evitamos o desperdício de diversos alimentos. Então é isso. Usem a imaginação e criem novas receitas. Até logo, Zezinhos!